Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar para vocês um presente que eu fiz aqui para minhas irmãs. Ainda estou aqui na casa delas, na minha outra casa aqui em Alagoas. Estou viajando aqui de férias, tirei uma férias aí dos crochê, uma semana sem crochetar, mas como vocês já estão vendo, não consegui ficar sem crochê. Eu estava precisando dessas férias porque eu estava muito estressada aí com as encomendas, não é? Graças a Deus eu consegui entregar aí todas as encomendas do mês de janeiro, não é? Aí agora o mês de fevereiro eu só tenho duas encomendas, então vou caprichar aí nas prontas entregas quando eu chegar em casa. Então estava aqui sem fazer nada de crochê e estou descansando. Aí eu fiz aqui esse centro de mesa para elas, estou fazendo também ali umas passadeiras para presentear aqui a casa das minhas irmãs. Então para não ficar nada sem trazer nada aqui para o canal, eu vim mostrar para vocês o que eu estou fazendo aqui de crochê na minha semana de férias. Olha só que lindo centro de mesa, olha, lindo não é? Aqui é o azul royal, deixa eu ver se eu consigo ficar em pé aqui para mostrar direitinho que eu estou sentada. Ignorem o barulho, que sempre tem aqui um barulhinho, olha só que lindo, minha gente, que ficou, não é? É aqui o começo que eu fiz no azul royal no fio 8, a polo, e aqui é o cru, parece um branco, esse cru é bem branquinho, é da textil piratininga. Era uma sobra que eu tinha, inclusive ainda sobrou aqui um pouquinho, uma sobrinha, que eu trouxe também um pouco das minhas sobras para elas estarem aqui fazendo alguma coisa, né? Elas estão aprendendo aí nos crochê, também faz aqui nos tapetinhos, alguma coisa elas fazem. Então é isso aqui que eu estou fazendo, olha, terminei agora. Olha só se não ficou lindo. Não sei nem quanto é que está medindo, estou aqui sem minha fita métrica, mas ele ficou bem grande esse centro de mesa, olha. Ficou quase da largura da mesa toda. Bem pouco, está faltando aí, olha. Um dedinho, eu acho, de cada lado. Bem comprido mesmo, eu achei muito lindo. Acho que vou estar fazendo também para vender, para colocar aí na pronta entrega. Achei muito rápido. Esse bico aqui é a imitação do bico russo. Ele está feito aqui só pela metade, porque o barbante não ia dar. Como vocês viram ali, a sobrinha está bem pouquinha. Então eu fiz ele aqui pela metade, o bico russo. E já achei que ficou um charme. O que vocês acharam aí do meu presente que eu vou estar dando aqui para elas? Então eu não estou cobrando nada, né? Que é um presente. Mas se eu fosse vender esse centro de mesa, eu acho que eu venderia ele por uns 60 a 70 reais. E acho que valeria muito a pena. O que vocês acham? Porque ele ficou bem grande e bem bonito. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, bem rapidinho aqui. Mostrando aqui o que eu estou fazendo na minha semana de férias do crochê. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Aperte o sininho. E compartilhe o vídeo. Então é isso. Um beijo e tchau.